E aí pessoal, para tudo, pra assistir um vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay, Desafio Not So Berry Hardcore. Mas antes, bora de likezinho logo agora no começo, comenta bastante o que você tá achando da série, dicas, sugestões. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Segue lá no insta, arroba playluk pra ficar por dentro de tudo. Me segue também nas outras redes sociais, roxinha, tiktok, beleza? Entra no nosso servidor do Discord e torne seu membro aqui do canal, tá bom? Então, todos os links estão aqui embaixo na descrição e bora jogar. Bom, galera, seu Logan acordou. Ô, Logan, você precisaria, assim, não querendo te usar pra isso, pra esses fins. Mas você poderia, muito bem, aprender umas receitas veganas, vegetarianas, né? Pra quando a nossa maravilhosa Ravena acordar, o quê? Já tá ali pronto, né? Precisava, não é não? Não é não, Red? Red tá de boas aqui dormindo também, tranquila. Olha, ele pode fazer uma saladinha de frutas. Boa, faz uma salada de frutas. Questão jobs. Consegui quatro descobertas. Tá? Vou ter que fazer isso depois, né? Na volta do trabalho, boto ele pra pescar, ele fica lá pescando pra ver as ideias. É a melhor forma. A melhor forma, ainda mais pra subir as ideias rápido. Pesca, que é sucesso. Você tá precisando tomar banho, homem? Tá mesmo. Toma uma ducha aqui. Já vou acordar, Ravena? Bora, dona Ravena. Mentira que tá chovendo aqui. Eu falei que aqui não chovia e tá chovendo. Olha, clima misterioso. Caramba, do nada começou uma tempestade. Vai queimar o meu barato. Deixa eu colocar ele aqui. Putz, a criança consegue se mexer? Não deu tempo de queimar. Que bom. Tá, vamos comer aqui. Caraca, ela ficou... Ai, pera. Ela ficou até assustada por conta do... De raio. Mas, enfim. Ir trabalhar, aguardar os nossos desafios. O que eu preciso fazer nesse negócio mesmo? Antes de trabalhar, né? Reconquistar a paixão antes de trabalhar. Olha, eu acho isso muito legal, mas... Não tem muito sentido, cara. Esse negócio, velho. Tem uns que tem muito sentido, mas tem outros que não... Mano, não tem nada a ver, tipo... Ela é muito boa no trabalho dela. Ela sempre é promovida. Então, não teria por que ter esse questionamento, sabe? Mas, aí. Foi, consegui. Por que ainda tá aqui esse negócio? Preciso ir trabalhar, né? Quando eu for trabalhar, aí vai dar bom. Tá. Bora acompanhar? Dona Ravena no trabalho hoje. Hoje quero subir. Hoje talvez eu consiga uma promoção. Talvez. E também... Vou tentar ser travesso com o povo. Chegamos. E aí, o que a gente vai fazer nesse meio tempo? Trabalhar aqui com o nosso querido boneco de voodoo. Só tá aparecendo a Aldra. Nada contra a Aldra. Mas só tá aparecendo você. Então, a gente vai selecionar você. Porque a gente precisa fazer voodoo cinco vezes. Além de fazer o voodoo, sobe a nossa habilidade de travessura. Enquanto a gente faz um, já sobe o outro. Isso é bom, né? Entupir ralo em três casas diferentes. Será que conta o trabalho? Deixa eu entupir o ralo aqui. Vai que conta. Criar soro emagrecedor, cara. O que eu preciso pra fazer esse soro? Mexer com cafeteira. Eu lembro que eu mudei de laboratório. Porque no outro não tinha cafeteira. Esse aqui tem? Tem a cafeteira pra gente mexer. Tá. Pedir cristal. Tenho que fazer isso aqui porque eu quero ser promovido hoje. Vai dar? Tá bom. Mas pode ser. A gente já conseguiu ser promovido com um desempenho bom. Vai que... Quando ela entope, ganha também aqui? A questão de travessura? Ou não? Opa, conta. Conta aqui. Não, conta, conta. Perfeito. Já bora pegar o nosso vooduzinho aqui. Fazer ela... Fazer cócegas. Cócegas. Vamos de boa com a mulher, coitada. Pra fazer o soro eu preciso de salsa e cenoura. Tá bom. Não tenho. Aqui no presente. Salsa e cenoura. Será que tem? Jardinagem. Não. Aqui não tem. Tenho... Será que frutas iniciais vêm? Salsa seria erva? Vou comprar uma de ervas iniciais e frutas iniciais. Vamos abrir. Vai que vem. Abre aqui os dois. Manjericão. Salsa veio, mas cenoura não. É. Não vamos fazer então agora não. Pedi um cristal. Me dá um cristal aí, Carrie. Oh, aqui tem um firáxio. Será que eu preciso dele? Será que eu preciso dele? Tem como eu roubar ele? Invidicar posse? Tem. Olha. Ai, aqui também tem outro, ó. Cidrolina. Não, cidrolina eu tenho. Oxe, se eu posso pegar pra mim... Tô roubando não. Tô roubando. Roubando de roubar, mas não roubando o jogo. Olha lá, eu reivindico posse, aí é meu e eu posso pegar? Peguei. Menino do céu, é isso? É isso. Não fez barulhinho nenhum, então é capaz de eu já ter ele. Eu vou bem arrumar um espacinho lá em casa para plantar essas plantas aqui, viu? Bebê, eu testar soro em alguém, um soro contaminado. Meu soro tá com o quê? Tá contaminado. Tô com fome. Nossa, nem tô com fome. Vou dar pra alguém, então. Ai, eu tô procurando no Amigável. É no Travessura pra pedir pra testar, viu? Ah, tá bom, já tomei tantos desses que tá de boa. Ó, ele tá tomando e já tô colocando pra todo mundo também. Botar roupa de banho, sabe como é, né? Aqui tá falando pra eu bater papo com a Aldra. Vou invocar a Aldra. Se eu invoco a Aldra, ela aparece na minha frente do nada? Mesmo ela já estando por aqui? Bora, mulher. Três horas eu quero promoção. Ó, e ela dá uma... Ela chama. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. E ela vem? Não vem nela, tá aqui. Ah, tá bom. Bora, bora, bora. Já falou com a Aldra. Vamos, vamos seguir. Bora. Tô achando que vai ser bem apertado hoje o tempo. Vou ter que encher o saco da Aldra depois em casa, viu? Com o robô. Com o robô, ó. Com o voodô. Que eu acho que sobe bem a habilidade. E, gente, ela continuou com esse medo aqui do trabalho. Eu fiz... Ué. Eu botei pra ela reconquistar a paixão. Ué. Paquerar alguém. Eu tenho duas oz aqui. Ah, mas até eu fazer tomar... Eu acho que o melhor é analisar a amostra de planta. Aqui, eu não vou ter a cenoura. Ferrou. Esse laboratório não tem coisa de planta, gente. Tô ferrado. Ai, tem sim. Aqui. Aqui. Só que não tem como eu entrar. Pois vai ter. Que eu vou botar uma porta aqui. Ai, tem essas plantas aqui também. Ah, mas essas eu não consigo mexer, né? Não. Poxa, jogo. Gente, eu não consigo mexer nessas plantas. Que ódio. Ai, deu uma leve remanejada aqui. Então, eu acho que agora vai dar. Acho que agora rola. É. Agora foi. Eu acho que ela não consegue pisar nessas folhinhas azuis aqui. Tá vendo? Ela teve que tirar tudo daqui pra gente conseguir entrar nela. Bom, bora. Só falta isso. E a gente consegue completar a questão de trabalho. E quem sabe uma promoção. Ai, eu queria ficar concentrado. Como eu fico concentrado aqui, meu? Eu não lembro. Eu lembro. Eu sei que tem um jeito de ficar concentrado muito rápido. Mas esqueci. Ha, ha, ha. Consegui. Mas eu acho que eu não vou poder sair daqui. Eu cliquei nessa mesa e ativei a áurea emocional. E aí ela ficou concentrada na hora. Perfeito. Ó, decoração concentradora. Maravilha. Amei. Daí o que você vai fazer agora? Você vai ficar... Olha o quadro. Que legal. Mas agora você vai fazer o quê? Ficar brincando com o seu vuduzinho. Vai cutucar. Vai mexer. Ai, meu Deus. Ai, meu... Nossa, mulher. Nossa. Caraca, que do mal. Não, vamos agora fazer... Encharcar. Encharcar. Cadê a menina? Ai, ela tá bem aqui. Ela tá bem aqui. Tá pertinho. Ela vai ficar molhada, meu Deus. Ai, ficou brava. Coitada. Olha, eu jogo água. E aí fica molhada. Ai. Virou contra o feiticeiro? Não. Perdendo o controle. Mentira. Que vai sobressair agora. Perto do horário da gente ir embora. O muito furiosa e não o concentrada. Ai, era só o que faltava. Ih, não deu certo aqui também. Vudu fiasco. Ele sofreu. Ih, pera. Vamos tentar de novo. Destrai com o vudu aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, hein. Mas vamos aqui de novo. Fazer cócega, então. Fazer cócega. Cócega não tem erro. Não tem como você tacar a cócega pra cima, né? Pelo amor de Deus. E aí? Ela riu aqui? Tá meio sem graça. Tô aqui, ó. Tentando reconquistar essa paixão. Deu. Perfeito. Inspirada não. Concentrada, cara. Concentrada. Ué, deixa eu ativar o outro. Té que ativa aqui. Nossa, mas esse jogo gosta de ser do contra. É. Não vai rolar. Check. Que ia, mas não vai. Eu vou ficar inspirada aqui, então. Tá bom. Vou fazer um vudu aqui. Solte, tá? Até dar horário. Ai, vai vir em promoção. Vem em promoção. Pá, promovido. Bora. Não foi. Que saco. Eu tenho certeza que se eu tivesse concentrado, ia dar bom. Enfim. Vim pra casa. Logan trouxe 288. Ok. Tá. Vamos lá. Bora lá. Bora pegar o nosso elemento. Que espero muito que seja um dos que esteja faltando aqui. Barulhinho, 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 barulhinho. 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 Moleque. Não me lembro mais qual que era o nome. Critazônio. Critazânio. Critazânio. Só falta um. Por desencargo de consciência, vou colocar todos aqui. Vai que... Não. Nossa, só falta um. Meu, qual será que falta? Qual... Semanita... Semanita, semanita, já fiz. Amanhã é o aniversário da Red. E eu quero estar bem pra montar um quarto bem bonito. Porque como criança é mais tempo, né? São sete dias? Não lembro. Aí a gente monta um quarto bem decorado, temática criança. Cara, eles estão ficando com sono muito rápido. Nossa, gente. Como assim? Tá dando não? Tô dando conta não. Pelo amor de Deus. Eu vou aqui fazer umas travessuras. Ah, eu tinha perguntado lá no conselho geológico. Sobre o negócio aqui. E sobre esse cristal aqui. E eu tenho os dois elementos que tem nele. Então, vou vender. Esse aqui, ó. Eu vendo por aqui porque custa 160. E os que são baratinhos, a gente transforma. Essa literalito aqui. Putz, ó. Essa fase quando falta poucos elementos. É muito jata. A gente tem que ficar ligando e vendo e comparando. E vendo se tem e não tem. Ô, gente. É, isso aqui é... Nossa, que grandão. Caraca, é enorme. Nossa, é... Meio que combina, né? Com ela aqui e tal. Nossa, que gigante. Ativar a aura emocional. Será que é concentrado aqui? Depois você vem ver aqui. Célio Volentonio. Volentonio tem. Célio, eu acho que eu também tenho. Tenho Célio aqui também, viu? Tá. E aí? Ué, gente. Eu acho que fica feliz. Será que é isso? Sentimento de realização? Não. Ué, eu acho que a aura emocional aqui em casa não funciona. Homem, vai pescar pra você ser promovido. Pelo amor de Deus. Bora de transformação. Vamos transformar tudo que tem aqui. Provavelmente rola um foguinho. Porque é muita coisa. Mas, mesmo assim. Bora transformar pra vender. Pra ter grana. Ó, mesinha boa. A lição de casa não rola, né? Tá. Isso aqui eu acho... Ih, fogo. Fogo, calma, 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 calma. Já pá. Ela mesmo tá pagando? Ela mesmo tá pagando. Tá pagando. Não, apaga. Apaga, 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 apaga. Mulher, você não tá conseguindo apagar por quê? Apaga. Só apaga. Vem aqui e apaga. Deixa eu ver. Gente, ela não consegue apagar. Por que será? Liga pro corpo de bombeiro, então. Ela não consegue ligar pro corpo de bombeiro também? Ela não consegue fazer nada? Ué? Pior que vai queimar as coisas que tá aqui do lado também. Ô, azar. Gente. Logan. É você. É você que tem... Nossa, ele tá mó longe. É você que tem que apagar. Será que é por conta do medo lá? Do trauma? Que ela não tá conseguindo apagar? Mas, gente, liga pro bombeiro, então. Tá chovendo! Tá chovendo! Mentira. Chove mais, chove mais. Homem, cadê você? Corre, apaga. Ah, homem, você tá andando? Corre, maldito! Gente, tá chovendo. Tinha que apagar. Tinha que apagar e ponto. Deixa eu arrastar isso aqui pra cá, pra não cuidar dessa caixa. Consigo? Não, não consigo. Ô, meu querido. Ô, meu pai amado. Bora, 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 bora. Vai. Apaga. Apaga tudo. Isso, antes que vá pro banheiro. Olha. Eu mereço. Aí, ó. Medo do fogo. Apaga o incêndio. Aí, ó. Você tá apagando. Você tá apagando. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Apaga ali, ali. Pelo amor de Deus. Fazquinha. Apaga. Pronto. Tranquilo. Controlou a situação. Ai, meu Deus do céu. Apaga logo. Apagou? Apagou. Ué. Ganhei 225. Ai, queimou o quê? Queimou alguma coisa muito... Não. Achei que tinha queimado alguma coisa muito importante, mas não. Ganhamos um dinheirinho aí. Maravilha. Vou de vender isso aqui. Não vou transformar... Transformar... Ih, lição não tem como. Não vou transformar mais... Ué? O que é isso? Não vende não isso aqui? Enfeite. Puts. Não vende. Que caraca. Isso aqui também não vai vender, né? Não. Ah. 10 conto. 20. Isso aqui eu vou transformar depois. Quando suja a areia? Como faz pra limpar isso aqui? Queria limpar. Ih, gente. Gente, eu falei várias vezes que não chovia nesse lugar. Agora tá chovendo toda hora? Enfim, eles tão indo dormir. Nem coloquei tão indo dormir sozinhos. Então tá bom. Vou deixar eles dormirem. Deu a ideia aqui ou não? Nossa, ele pescou e não deu nenhuma ideia. Hoje ele quis ser do contra, né? Poxa vida. Mas enfim, galera. É isso. Falta só um elemento pra gente. Quero que chegue amanhã logo. Porque amanhã, nossa querida Red vai crescer. Eu tô empolgado pra ver como que vai ser. Como ela vai ficar aí afins, tá? É isso. Não se esqueça de deixar o like e comentar bastante. Vai ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.